O mestre hoje chegou, pra chegar não demorou Chegou para te curar e a enfermidade sana O médico já falou que não tem mais, acabou Que não tem como viver, agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida, vida, vida Hoje recebe vida, vida, vida A presença da vida, vida, vida Hoje Jesus te ressuscita, ressuscita Ressuscita teus sonhos, ressuscita tua vida Ressuscita tua casa, ressuscita família Ressuscita tua história, ressuscita tua fé Hoje ele ressuscita, hoje te põe de pé E quem pensou que tu morreu, que acabou Que tu perdeu, que não tem mais pra onde ir O jeito agora é desistir Mas aqui tem milagre, hoje, hoje, hoje Recebe aqui, recebe, recebe E tem resposta aqui, hoje, hoje, hoje Jesus te visita, hoje, Jesus te visita, hoje O mestre, o mestre, o mestre O mestre hoje chegou, pra chegar não demorou Chegou para te curar e a enfermidade sana O médico já falou que não tem mais, acabou Que não tem como viver, agora espera morrer Mas Jesus hoje te dá vida, vida, vida Hoje recebe, recebe vida, vida A presença da vida, vida Hoje Jesus te ressuscita, ressuscita Aplausos 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 Aplausos